Bom dia a todos! Estamos mais uma vez aqui na tela do SBT Interior. Estou muito contente com a participação de todos. O pessoal está realmente fazendo as nossas receitas saudáveis, todo mundo acompanhando as nossas entrevistas. É isso aí! Se você perdeu alguma coisa no programa, você acessa a nossa página do Face. Se você tiver, mande um e-mail para a gente, mktporvocê.com.br ou também através da nossa página do Face. Nós estamos aqui por você para tirar todas as suas dúvidas e levar até você um bem-estar, uma melhor qualidade de vida. No programa de hoje, no nosso quadro de atividade física, você terá uma aula de Yoga. A partir desse sábado, você vai conhecer um pouquinho mais sobre essa técnica, que é o Yoga. A nossa convidada deste sábado, que é para lá de especial, é a Marluína Ogueira. Nós vamos falar sobre sentimentos que todo mundo tem. Raiva, mágoa, tristeza, decepção. Agora, como lidar com esses sentimentos para que ele não faça mal para a sua saúde? No nosso quadro Receitas Saudáveis, uma deliciosa sopa de batata doce. Tudo isso é aqui e é por você agora. Para animar este sábado, vamos iniciar o programa pensando em beleza, em melhorar a nossa aparência, em rejuvenescer. E para isso, a dermatologista doutora Cláudia vai falar um pouquinho sobre preenchimento. Bom dia, doutora Cláudia. Bom dia, Maíta. Bom dia a todos. Hoje vamos falar um pouquinho dos preenchimentos. Para que servem os preenchimentos? Eles servem tanto para preencher rugas, que são vincos na pele, quanto para dar volume. A passar da idade, a gente vai perdendo colágeno, vai perdendo músculo, gordura da face. E aí que vai sendo necessários preenchimentos. Existem vários no mercado. Ácido hialerônico, ácido polilático, hidroxapatita de cálcio, PMMA. Cada um tem uma finalidade e um objetivo. São colocados em algumas camadas da pele, dependendo do tipo de preenchimento. Alguns são temporários, duram, em média, seis meses, um ano. E tem alguns que são definitivos. Então, se tem a necessidade de um preenchimento para volume, para correção de sucos, procure o dermatologista que ele vai te indicar o procedimento correto. Obrigada, tenha um bom dia. Obrigada pela participação, doutora Cláudia. Eu estou aqui com a nutricionista Cecília e agora nós vamos para o nosso quadro Receitas Saudáveis. Bom dia, Cecília. Obrigada pela sua participação aqui no programa Por Você. E fala um pouquinho para a gente sobre essa receita de batata doce que você escolheu. Então, a batata doce é um alimento que está muito na moda hoje, principalmente para quem faz atividade física. Porque ela é uma excelente fonte de energia. É uma energia do bem, né? Que a gente fala que para quem faz atividade física é muito boa. E aproveitando essas temperaturas mais baixas, esses momentos que a pessoa consome mais sopa, nós pensamos em estar fazendo essa receita que pode ser usada tanto antes da atividade física como depois da atividade física também para repor as energias. E aí, nessa sopa, vai também a cenoura, que é um excelente alimento. Tem fibra, tem vitamina A, que é ótima para a pele. Tem o chuchu, que vai dar uma consistência aí também nessa sopa. Ajuda no sabor. E nós temperamos ela com o shoyu, que é um quê a mais. É bem diferente, fica muito saborosa. Bom, e a quantidade dos ingredientes, então? Fala para a gente, então, como é que nós vamos fazer essa sopa? Nós vamos estar usando, então, os legumes todos cortados. É o chuchu? É o chuchu, então vão ser duas xícaras de chá de chuchu descascado, picado. Três xícaras de chá de batata doce picada e descascada. Seriam duas, mais ou menos? Dá mais ou menos isso, dependendo da batata doce, né? Duas médias. E duas xícaras de chá de cenoura crua, também descascada. Ela rende bastante essa sopa? É, dá para mais ou menos quatro poções. Certo. Vai depender aí de quantas pessoas, o quanto que ela está querendo consumir disso daí. E cebola? Cebola vai ser meia cebola média picada. Aqui tem até um pouquinho mais, mas vai ser só a metade disso aí. E essa sopa, ela pode ser congelada também? Não é muito interessante, porque a base dela é a batata doce. Certo. E aquele carboidrato que eu falei, quando ele congela, quando você descongela, a consistência não é a mesma. Se perdeu, então... Isso. É um alimento para ser consumido, mesmo que imediatamente. Certo. E qual é o modo de preparo, então? Nós vamos pegar todos os ingredientes, levar para a panela, uma água que já, de preferência, já esteja fervendo. Nós vamos estar usando, para essa quantidade de verdura, mais ou menos dois litros de água. Já tem que deixar essa água, então, fervendo. Isso. Coloca tudo na panela. Depois que, mais ou menos, uns 20 minutos que tudo cozinhou, o olfato dele já estar picado, isso facilita bastante. E também, como a gente está usando a água já fervendo, e nós vamos usar depois essa água, não tem problema nenhum, eles já estarem descascados. Tá? E o alho? Agora eu achei dois alhos. É, dois alhos e a... O alho também vai ser para saborizar. Vai junto. O sal, vai depender também, se a pessoa gosta um pouco mais de shoyu, talvez não precise do sal. O sal e o alho, ele já vai estar lá dentro, saborizando aí. E quanto tempo leva esse... Vai ser mais ou menos 20 minutos. Depois de 20 minutos, desliga, coloca no liquidificador, bate-se tudo, volta na panela só para dar uma aquecida de novo, e aí é só servir. Então, vamos lá lá. Então, primeiro a gente vai colocar todas as verduras juntos. Vai a cenoura. O chuchu. A batata doce. Agora é só esperar ferver por 20 minutos. A batata doce. Depois que bateu, então, a sopa, eu vou temperar com shoyu. E aí, se a pessoa, se for necessário, ela corrige, colocando um pouquinho de sal. Vai depender do quanto de shoyu o que ela colocou. Bom, a nossa sopa já está pronta, bem cheirosa. Quantas calorias tem aqui, Cecília? Olha, é... Uma porção, ela vai ter em torno de 150, 160 calorias. Tá? Então, é uma coisa bem... Muito bom. E para a semana que vem? Para a semana que vem, nós estamos preparando também uma receita muito boa, que é barrinha de cereais. Onde que a pessoa pode estar levando essa barrinha para servir de lanche, principalmente para aquela pessoa que trabalha... Que não tem tempo, né? Para estar parando, para se alimentar. Tudo de bom. Enquanto eu vou tomar a minha sopinha, nós vamos para um breve intervalo e dá só uma olhadinha o que espera por você no próximo bloco. Música Nós vamos para a nossa aula de yoga no nosso quadro de atividade física. Você vai saber um pouquinho mais sobre o yoga e vai até acompanhar. Fique agora na companhia da professora Maria Luísa da cidade de Araçatuba. Bom dia, Maria Luísa! Música Atividade física Oferecimento Capézio A favorita do mundo Olá, bom dia, Maída. Eu sou Maria Luísa e hoje nós vamos praticar uma aula de yoga. lembrando que o yoga ele é uma filosofia que nasceu na Índia há mais de 5 mil anos. Para podermos praticar o yoga, nós precisamos praticar o asanas e que asanas são exercícios físicos, né? Exercícios que fortalecem dão flexibilidade, alongamento e equilíbrio, né? Então, hoje nós vamos começar pelos exercícios sentados, né? Buscando torção e flexibilidade, ok? Então, nós vamos inspirar, trazer toda a nossa atenção para o nosso corpo físico. Busque uma almofada se precisar, um tapetinho onde você se sente confortável na sua casa. Yoga, nós fazemos todos os dias. Ela é uma prática diária que você deve colocar na sua vida, ok? Então, nós vamos para iniciar, fechar os nossos olhos, buscar uma postura confortável com as pernas, alongando e mantendo a sua coluna ereta. Feche os olhos e observe a sua respiração. Sinta o seu corpo, sinta desde os pés tocando o tapete, a sua coluna ereta até o topo da sua cabeça voltado para o céu. Buscando assim a ligação entre terra e céu. Vai inspirando, exale, observe o ar que entra pelas narinas e exale. Vai abrindo os olhos, trazendo a sua atenção de volta e nós vamos flexionar e estender as pernas à frente. Alongue as pernas à frente, né? Mantenha a coluna ereta, inspire e eleve os braços acima da cabeça. Entrelace os dedos, gire as palmas das mãos para cima e alongue. Alongue, cresça a coluna, inspire e flexione para a sua esquerda. Vai deixando ir para a sua esquerda. Observe a lateral do seu corpo que está alongando. Inspire e volte, exale, solte para a sua direita. Observe a lateral do seu corpo que está alongando. Inspire e volte, exale e vai soltando e vai soltando os braços no movimento da sua respiração. Flexione novamente os joelhos. Leve a mão direita no joelho esquerdo, a mão esquerda lá atrás. Inspire e solte e torça olhando sobre seu ombro esquerdo. Inspire e exale. Observe a torção. Inspire e voltando, desfazendo, levando a mão esquerda sobre o joelho direito, mão direita atrás. Inspire e solte olhos sobre o ombro direito. Inspire e exale. Observe a torção. Inspire e volte, desfazendo. solte as pernas, estenda as pernas frente ao corpo, massageia, traga o calcanhar esquerdo na virilha direita. Inspire e eleve os braços pegando nos pés. Inspire e cresça, exale, solte, relaxando a cabeça. Flexionando o tronco à frente. Inspire e exale. Observe o alongamento. Inspire e volte, deslize, desfazendo. Solte as pernas, joelho, calcanhar direito na virilha esquerda. Inspire, eleve as mãos no joelho. Se não alcançar, pode pegar no tornozelo, na perna, o que importa é a flexibilidade para frente. Inspire e cresça, exale, flexionando o tronco à frente, relaxando a cabeça na direção dos joelhos. Inspire e exale, observe o movimento. Inspire e volte e desfaça a postura. Solte as pernas. as pernas. Agora nós vamos fazer o movimento duplo com as duas pernas. Então, flexione um pouquinho os joelhos. Inspire e eleve os braços acima. Solte o ar, levando as mãos na direção dos pés. Inspire, exale, solte, tente esticar as pernas, flexionando e levando a cabeça na direção dos joelhos. Inspire e exale. e observe o movimento de alongamento, pressionando e trabalhando todo o abdômen, massageando os órgãos internos. Inspire e eleve os braços acima, exale, solte pela lateral. Flexione os dois joelhos, voltando, ficar de joelhos na posição de quatro apoios, joelhos na largura do quadril, as mãos na largura dos ombros. Nós vamos fazer a inspiração, levando o abdômen para baixo, rebitando o bumbum e olhando lá para cima, respiração da vaca. Exale, arqueando a coluna, olhando o seu umbigo na respiração do gato. Inspire para baixo, exale, arredondando. Junte os calcanhares lá atrás, sente-os sobre os calcanhares, alongue os braços à frente, levando a testa na direção do chão e relaxe. Inspire, exale, relaxe os braços e embalaça. Traga as mãos na altura dos rostos, expire. sente-se sobre os calcanhares. Alongue a coluna, feche os olhos, mantenha a coluna ereta, os ombros relaxados e soltos. Observe o seu corpo, observe a energia que circulou durante os exercícios. expire e exale. Inspire e eleve as mãos acima da cabeça. Alongue. Mais uma vez, inspire. Ao exalar, desça e namastê frente ao peito. E assim nós finalizamos por hoje e até a próxima, Maita, até o próximo programa. Namastê. Agora que você acompanhou o yoga, pensando em tirar o estresse, em descontrair, você sabia que se você cuidar do seu jardim, você vai estar em contato com a natureza e isso te traz um bem-estar total, principalmente mental? Para isso, a Brudem é a melhor marca. Confira por quê. Se você está pensando em produtos para atividades de agricultura e jardinagem, as melhores opções você encontra aqui na Brudem. Com uma linha completa, nossos produtos visam proporcionar a total integração do homem à terra, atendendo com qualidade as necessidades dos mais diversos tipos de trabalhos com alta performance e rendimento. São cortadores de grama, roçadeiras, sopradores e muito mais para fazer da atividade de agricultura ou jardinagem algo produtivo, despertando as pessoas para uma vida mais saudável e próxima da natureza. E você pode adquirir com exclusividade através deste programa o cortador de grama Brudem CG600STR, a roçadeira Eco SRM22GSU e o soprador Eco PB252. Ligue para o telefone 0800-772-4080 e veja nossas condições super especiais. Conheça agora os principais benefícios destes produtos. Soprador Eco PB252 facilita o processo de limpeza no recolhimento das folhas indicado para atividades domésticas ou profissionais em residências, parques, jardins entre outros. Leve e de fácil manuseio. Grande velocidade do sopro com baixo ruído. Acesse www.brudem.com.br Brudem Marca de qualidade Está aqui ao meu lado a palestrante e coach Marlui Nogueira. Bom dia. Bom dia. Fiquei muito feliz com a sua presença aqui novamente no programa por você, Marlui. Eu também, mas você é uma simpatia uma pessoa tão gostosa. Eu me identifico muito com você, tá? Vamos lá. Olha só, eu pensei para hoje nós falarmos sobre sentimentos que todos nós já passamos, às vezes estamos passando ou vamos passar, que são mágoas, decepções, tristeza, ou seja, sentimentos que acabam fazendo mal para a pessoa. E qual é a ideia? Nós já conversamos sobre isso, já participei de alguns cursos com você e vi que realmente o segredo é o que você vai falar aqui para a gente, tá? Como é que as pessoas podem lidar com essas situações para que isso não faça mal para ela mesma, para não prejudicar a própria saúde dela, o próprio bem-estar, a qualidade de vida dela? Legal. E é interessante a gente pensar que às vezes as pessoas acham ruim, né? Que a pessoa tenha raiva, tristeza, e eu tenho que fazer as fases com esses sentimentos. Eu tenho que entender que ele faz parte de um processo até de equilíbrio. Eu só sei valorizar a minha alegria porque eu já sentia tristeza antes. A raiva, de repente, é uma maneira de você poder extravasar e não explodir internamente. O segredo é como eu consigo dançar de forma harmoniosa sobre todos esses sentimentos. Igual a raiva mesmo, né? Tem ali a panela de pressão. Nós somos como essa panela de pressão. A gente está ali todas aquelas emoções, aquelas situações e de repente eu tenho que ter essas válvulas naturais para extravasar para não adoecer, senão eu vou explodir literalmente. E a pessoa que vai guardando isso tudo, ela tem uma tendência a ter um problema de saúde, a prejudicar a sua qualidade de vida e o sono, né? Claro, claro. Então por isso que eu tenho que olhar para isso. Eu tenho três válvulas naturais. Como a panela de pressão tem aquela válvula, eu tenho três formas naturais. Atividade física, sexual e o lazer. Então se eu não trabalhar isso, eu vou acabar adoecendo. Mas é interessante eu pensar também que eu posso, sabe, usar um exercício físico para poder jogar fora essa raiva. Eu posso torcer toalha. Torce a toalha como se fosse o pescoço daquela pessoa. Aquela pessoa não merece receber as suas cacas, né? Tipo assim, alguém fez alguma coisa para mim. Se eu me sentir mal, o problema não é dela, é meu. Por que eu me magoei com aquilo? Por que eu me incomodei, né? Eu tenho meus mascotezinhos, né? Depende se a pessoa... E é bem isso. Isso aqui realmente é para entender mesmo. Bem, né? É um mico, né? Quer dizer, se a pessoa tem coisas ruins para me oferecer, por que eu pego? Eles podem me oferecer isso daqui? De repente é a única coisa que eles têm, gente. Você não sabe da história deles. O segredo é por que eu pego? Então eu tenho que me blindar, sabe? Eu tenho que entender que o jeito do outro é o jeito certo. A hora que o outro quer me mandar coisa ruim, eu penso, deixa que venha, deixa que vá. Eu falo, deixa que venha, porque é claro que de uma certa maneira alguma coisinha... Mas deixa que venha, deixa que vá. Deixa que venha, deixa que vá. Ou olhar para o outro e pensar assim, nossa, senhor, eu tenho a piedade dela e ele não sabe o que faz. E aí eu vou podendo contornar em cima de tudo isso. E a gente vai se sentindo melhor. Muito mais leve. Então eu digo assim, se alguém faz alguma coisa para a gente, o legal é eu estar bem a ponto de não pegar o lixo de ninguém. Eu não sou caminhão de lixo para pegar merda de ninguém. Eu escolho adoecer ou não, eu escolho até o tipo de doença. Mas eu convido também a você que está com alguém que está doente, para e pensa, o que está faltando nessa pessoa que está precisando chamar atenção através de algo tão destrutivo como uma doença? De repente, essa pessoa está com ela um diafeto vazio. Eu trabalho muito com essa parceria de amor e limite. O quanto essa pessoa de repente não está se sentindo acolhida, está se sentindo sozinha, triste, abandonada. Então o que você pode fazer por essa pessoa? Além dos cuidados físicos, cuidados emocionais mesmo. Acolher essa pessoa na essência, valorizar essa pessoa, colorir o dia dela. Porque eu que escolho, gente, eu escolho adoecer ou ficar tranquilamente de forma saudável. O que você tem escolhido? Olha o resultado da tua vida que daí já dá para saber como é que está a sua mente. Em todas as áreas da sua vida você pode fazer a diferença, você pode fazer melhores escolhas, depende de tudo de você, né? Bom, mais uma vez, obrigada pela sua participação aqui. Olha só, você conta com o programa por você todos os sábados às 9h30, mas com a Marlui, você pode ver ela também na telinha do SBT Interior. Quais são os dias e os horários, Marlui? De quinta-feira, 7h40 da noite e de segunda-feira, meia-dia e meia. Então estou sempre ali também, falando, discutindo. Tudo o que ela fala é muito importante para a gente, tá ok? Mais uma vez, obrigada pela sua participação, ok? Eu te agradeço, agradeço a todos vocês, obrigada. Chegamos ao final de mais um programa. Bom, você já ouviu, né? Viva bem, saiba lidar com tudo isso, faça uma atividade física, se alimente corretamente, tá? Você vai viver muito mais e melhor. Você fica agora na Companhia do Marlui, no Ligado no Estádio. Um beijo e até sábado que vem. tchau, tchau. Música Música